Alô galera, hoje segunda-feira como eu te falei de manhã, cavaquinhos na promoção, na promoção é só chamar no whatsapp 11 947282488, 11 947282488, me segue lá no instagram também emersonbrazamusic, pra você estar vendo esses instrumentos musicais que vai estar disponível no meu site lá também emersonbrazamusic.com.br, aguardo o seu retorno, compartilha aí gente, valeu, valeu!